oi pessoal nesse vídeo vou mostrar pra vocês como fazer as folhas o bico utilizado nesse vídeo é o bico 70 da wilton mas se vocês pesquisarem no google tem uma infinidade de bico folhas tá ele basta vocês olharem esse formatinho dele aí ó eles vão achar ele de várias marcas então é muito fácil para fazer a folha a gente pressiona e solta pressiona e solta assim é uma folhinha pequena tá vendo é folhinha simples e o segredo pra folhinha ficar bem bonitinha é o chantilly ou glacê tá mais mole porque aí ele não quebra a ponta pontinha fica assim ó aí se a gente quiser fazer um babadinho também ó também dá fica folhinha mais comprida assim ó tá vendo não tem segredo e vai para frente para trás e solta ea folhinha simples é só pressiona e puxa pressiona e puxa pressiona e puxa tá vendo assim não tem dificuldade nenhuma de fazer as folhinhas pra decorar nosso bolo tá vendo? aqui ele já cortou a pontinha já não ficou legal aí vou mostrar pra vocês também vou ver se dá pra mostrar como fazer os arabescos pra dar acabamento que a gente faz aquelas voltinhas tá vendo? faz igual um caracolzinho se o chantilly tiver muito duro ele vai quebrar então pra fazer essa parte é melhor que ele esteja mais molinho então é assim que a gente faz os arabescos pra fazer o acabamento do nosso bolo tá? vamos fazer mais um tá vendo que fácil? vou mostrar pra vocês mais uma vez a folha a pequena pressiona e puxa e se quiser maiorzinha frente pra trás você pode fazer o tamanho que você quiser tá vendo? fica bem bonitinho, né? de qualquer um dos dois jeitos fica bonito gostaram? espero que vocês tenham gostado desse vídeo tá? ele é bem curtinho só pra mostrar pra vocês como fazer a folha e como fazer os arabescos até o próximo vídeo fique com Deus tchau, tchau 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 tchau